Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabundos com mais vídeo pra vocês de Rocket League. Hoje tô aqui com o Pagode, com o Pet, com o Bruninho e com a Zoeira. Falem aí... Oi! Tô gripado! Alô? E aí? Fogar de perro! E mano, é o seguinte, hoje a gente vai jogar um torneio privado aqui de um V1 com o Rumble e um monte de Mutator, e a gente vai estar em 5. Então alguém vai pegar o By na primeira rodada, vai pular direto pra semifinal, mas enfim, vamos jogar um torneiozinho aqui no privado, e vamos lá! Eu não vi quem eu peguei, eu peguei o Pet! Eu vou jogar com o Pet e com o Bruninho! Caralho, velho, eu tô sozinho! Nossa, eu tô na semi, velho! Eu tô na semi, tá? Eu não sei, velho! Ah, não, velho! Ah, vou pegar! O Bruninho... O Bruninho foi pra semifinal, eu tô com o Pet, vamos lá! Ô, Vagab, já que tu é influente aí nesse jogo... Ah, essa bola tá muito rápida, agora que eu peguei em mim! Tá... Que isso? O Bruninho tá com o Rumble, né? Sim, tá com o Rumble... Agora que eu peguei em mim, tá tudo diferente do jogo, velho! O Bruninho não consegue completar a frase dele... Ah, não, velho! Falei em mim! Ah, o cara é muito apelão, velho! Ih, se encheou no pagode! Entendeu? Obrigado! Ah, e o... E o Pet tamo na treta louca aqui! Infirruente no jogo? Olha que aquilo! Quero ver na queda de braço! O cara tá ali! Pô, devia dar pra ver o jogo, velho! Se daí é pra ele! Nossa senhora! Tô louco! Nossa! Ah, não, achei que ia ser... Nossa, eu já tinha até parado, cara! Meu Deus! Como é que era o nome do provedor do game? Como assim, provedor do game? É... A desenvolvedora? Tipo... É a desenvolvedora? Epic Games... É, Epic Games... Errou! É... A PSY8! Errou! Ah, mano, bola muito... Epic Onix! Ah, pagode, por favor! Sai pra ele! Desenvolve... Nossa! Tá um show de horrores isso daqui, velho! Ah, mano... O Pet joga demais, velho! Ai, trovei! É só elogiar! Olha esses mutators, velho! Puta que farinha! Nossa, mano! Olha esses mutators, velho! Não... Não falo a noite, velho! Puta que farinha! Ai, errei! Nossa! Agora é, minha boa! O Zoé tá ganhando de 2 a 0, velho! Caramba! Sim, cara, pegou duas minhas espinhas! Não peguei nenhuma! Não! Fiz gol de espinho no Pet aqui também! Vamos lá! Ih, o cara só saiu! Tá ganhando de espinho também! Ah, o Pet... Pet com o Rambo é outro... São dos 500, gurizada! Ah, não! Ah, troguei! Ah, fode aqui no Pet! Não, beleza! Ah, não sei porque que eu usei! Ah, merda! Pensei que tu ia passar seco por cima de mim! Pagode 2 a 1! Ah... 2 a 0! O Zoé era 2 a 1! Não, 2 a 10, quer dizer! Tchau! Nossa! Não! Não! Quê? Oi, eu continuei com o gancho por isso! Sim, eu vi! Errou! Ah, mano! Ah, eu errei! Cara, eu dei 7 chutes, mano! Fiz 2 gols! Não! Ah, tá bom! Filho da mãe! Quanto chute perto da trave eu já dei? Não sei! Não tô contando! Também não! Mas foi bastante! Foi! Algum... Ae! Ae! Nossa! Ele faz seco, pai! Pega todo o melhor poder, velho! Tu percebeu, Pet! Quê? Eu e tu a gente pegou... Eu e tu a gente pegou o soco, tu pegou a bota e... Duas vezes seguidas eu peguei o soco! Ah, tu tá ligado que a gente vai sair hoje de noite e eu vou te bater, né? Ah, sim! Ah, não! Trolei já! Tá me humilhando ao vivo! Ah, errei, mano! Só porque tem um canal de rock que fica um pouquinho famoso! Pagode empatou! Dois a dois! Ah, eu cliquei no chat, mano! Ah, golaço! Mano, eu cliquei no chat sem querer, velho! What the fuck! Ah, eu tô ligado! A gente eu faço isso também quando eu vou clicar pra fazer o... Não, velho! Utilizar o... Tudo de silêncio! Para! Ah! Os caras tão sofrendo, gente! Nossa, gotcha de off! Ô, apelão! Tá acabando do apelão, velho! Cara, tu é champion! Eu sou bronze, velho! Filha da puta! Bronze! Eu tô roladão, o arrombado! Tem bolinha na tela, hein! Não! 3x2, pagode! Não, tá empatado! Vai errar! Não, ele não erra! Meu Deus do céu, velho! Ô, quem ganhar do conforto entre o pagode e o zoeiro vai direto pra final, né? Aham! Eu acho que sim! Mas só que aqui tá acirrado, velho! Tá 3x3 no jogo, velho! Tá louco! Outro gol de kick off no fete! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Aê, desgrata-me! Não, não, não! Ai, não, velho! Eu não tô acreditando nisso, mano! Ô, velho! Desvirou o passeio aí? Não, 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 não! Não, não, não! Vai lá, então! Ah, não! Aqui já foi o passeio! Vamos ver com a grande do agora aqui, né? Quanto que tá o jogo de vocês? Agora vai ser o... 3x3! 3x3 é o louco! Ali tá disputadaço! Nossa! Vira o passeio! Vira o passeio! Vira o passeio! Ah, errei! Tomei! Cadê o velho? Ah! GG, GG! O meu jogo do patch acabou! Ô! Ô, senhor, nossa, velho! Não tá, mano! Ô, senhor, não se preocupa! Eu vou levar a agulhada na final! Tchau! Nossa, olha o Burninho! Não se fosse diferente comigo! Ah, não! Ah, velho! Eu vou chegar recarregado! Agora que eu briguei também! O Burninho voou no Kikioffman! Nossa, que chato! Ó o Burninho! Nossa, o Burninho tá cavalo, hein! Não quer dizer nada, mas... Nossa, não! A bala tá muito rápida! E assim começou o jogo de vocês, hein? Ah, beleza! Fui no bucho lá! Fiz a jogadinha do fake do gelo! Fiz o fake do gelo! O Burninho até concentrou, né? Quando ele não tá jogando o cara é um tagarela, né? Quando tá jogando o cara nem respira direito! Não, mano! Na real não! Esse daí é o pagode! O pior pagode ele tá no final da partida! Parece que o cara morreu! Nossa, golaço! Jogo do modinho, né? Sim, mano! Não, o cara não deixa nem usar o Rumble, velho! Aí não tem como ver! Pô, você tá com o azar, Burninho! Porque com o patch acho que eu tenho umas sete vezes na trave em travessão, sei lá! Pô! Antigo foi tudo no gol! Não! Ah, fez! Ah! Obviamente, né, velho! Obviamente! Abusadamente lá, velho! Os botões errados, velho! Tá apertando... No caso, o meu S era o D! Tô jogando numa tetinha! Nossa senhora, velho! Fui usar o desentupidor, velho! Eu usei o poder do soco, a gente fez que foi rápido! Tá 4 e 1 por enquanto! O zoeiro é o rei do... Não! O zoeiro é meu Deus, velho! O cara zoou muito bem! Me... Foi muito cagado a minha! Puta que falhou! Tá! Tá errada, velho! Na real, é só porque não dá tempo de usar o Rumble, velho! Vem Rumble! Ah! Que bom! Eu sempre tomo gol de escanteio, não adianta! Não, não, não! Esse gol que fiz o brininho! O fake do... Eu já ia passar, de qualquer jeito! O fake! O meu foi! Ah! Que mesmo! Nossa! Os meus braços! O meu lá quer o que é então, né, velho? Não, velho! Toma! Eu tô com o S, C... Eu tô com o S, C... Eu apetei o R e continuei, hein! O pagodinho, eu apertei o R e continuei, hein! O pagodinho, eu apertei o R e continuei, hein! Dois gols de kickoff! Não, ô! O brininho agora, ele foi tão seco me chutar com a bota que esqueceu de defender o gol! Ah não, né? Nossa, mas que... Mas você confia aí? Não, olha só, cara! O brininho tá com muita... Vai tomar no frio! Não! Ah, errei! Eu consegui, errou! Ele tá te batota, pode reportar! Ele tá te batota, pode reportar! Olha só, velho! Tô no chute dele ali! Reportar! Eu tô só esperando, cara! Multi-report player! O cara não deixa dar um segundo pro Rumble! A win! Nossa, mano! Tava 3x2 não, tá, mano? Tá com 10x2 agora! Nossa, eu até me apogei! Atualizou o percule aqui pra aqui! Os caras... Os caras tão passando mal! Nossa! Tava 8x2 na cadeira da noite pra você! Eu tava 8x2 de nada, o bagulho foi pra 10, velho! Vai cruzei! Não! Só desumiu! Ó, o Burninho... Me deu o décimo primeiro gol, velho! Tá no 0x0, ele congelou no ar e eu fui lá e fiz o gol! Ah, 8x7! Eu não abri! Nossa, velho! Nossa, velho! GG, GG! Eu e tu pagode, vamo lá? Final! Vamo lá! Perfeito! Melhor de 1 em pagode! Tem o terceiro lugar? Como é que a gente vai disputar o terceiro lugar? Aí fica no abraço, né? Não, o terceiro lugar é do cara que tomou menos gol devagarzinho! Daquele lugar é do cara que tomou menos gol devagarzinho! É do pet! Pera aí que vai ter uma partida do... Não, o terceiro lugar é meu! Não tomei nenhum gol dele! É, ele não tomou nenhum gol! Faz sentido! Não, mas é do campeão, né? Tomou menos gol do campeão! Não, mas... Respeito ao pagode! Respeito! Tá, opa, Guadinho! Eu te amo, sabe? Opa, Guadinho! Eu te amo! Nunca esqueci a noite que a gente passou junto, mas... Já era! Não, tô indignado! Ah, é, acho que vou abrir! Não, cara! Podia fazer um 3x2 ali! Desputadinho e tal! Não! Não, olha isso, velho! Ah! Não! Ah, não, velho! Vou dar dislike no teu vídeo! É, mano! É, mas tem muito que vai aqui! É, tudo eu quero, velho! Depois era só chute e gol nessa sete! É, mano! Era só... Não, a gente tava pareia de gol! A gente tava perto do gol! Vai ver o vídeo! Esse vídeo é um lixo que vai sair! Eu dar dislike! Sou uma margem! Pô! Acho que o poder que eu mais faço gol é com o gelo, mano! Acho que o poder que eu mais faço gol é quando eu pego algum poder, mano! O Fetch demorou. O Fetch deu um delay no cérebro. Não, é que eu tava me segurando pra, tipo, não atrapalhar a gravação. Gol, gol, gol. Não, velho, deixa eu me dar alguma coisa, pelo menos. Mano, não aqui, né? Respeita meu governo. Deixa eu fazer o gol de honra, velho. Eu tenho de participação. Vamo lá, Pagode. Pra continuar, tu tem que fazer dois gols, hein, velho. Todo mundo fez dois gols no Vagabes. Pior, pior, eu tomei dois gols do Fetch, dois gols do Vagabes. Eu já vi mais gols do que você na competição, então tá valendo. O Pagode pegou o Espinho e não fez o gol, hein. Ah, eu não peguei nenhuma vez. Gol conta. Gol conta. Fetch, vamo começar um torneio sem o Vagabes. Não. Ah, foi meu gol. Não. Nossa, que cara. O cara comemorou o gol contra, né, velho. Não, tá ligado que essa bola ia entrar, né? Aí eu fui lá, chutei com o meu poder forte e fiz o gol contra. Meu Deus. Ó, esse foi de ti, né, em Pagode, confia. É o gol de honra. Pior que eu não quis, é bom. Foi muito azar. Não, não. 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 Não, velho. Tá cagado me fazendo de boba aí, velho. Ah, não fico. Não. Tá cagado me fazendo de outra coisa. Nossa, deixa eu ver isso. Eu fui tentar fazer um negócio com o Espinho pra trolar o Pagode e eu me trolei lá, mano. Ah, não. Cuidado do Pagode. Ele pega tipo, ele pega furacão, tá ligado? Nossa, o Pagode invocou. Só que demorou muito pra invocar. Calma. Sete a um. Quê? Era pra ser, né? Oi. Foi. Foi. Foi marca padrão registrado. Olha, deu triste a leção ali, mano. Já ia entrar, né? É, já ia. Tu completou ali. GG, mano. Ganhei aqui no Pagode a final. Ah, eu sou brasileiro, né, velho, que é o quê? Eu queria ser nesse adepão. Sim, eu fui muito, né, velho. Primeira partida eu já enfrento o dono do canal, velho, que joga todo dia. Valeu, Pagode. Valeu, Pagode. Valeu todo mundo pela participação. Então é isso, mano. Valeu. Falou. E eu fui.